E aí Tudo isso, beleza? Eu sou Beto Cafetas, esse é mais um Deixa de Ser Gordo E eu vim com uma dica aí que pode te ajudar muito na dieta O que eu mais ouço é cafetas, eu não consigo largar do pão, é difícil o pão O que eu uso para substituir o pão, como é que eu faço para largar com o vício do pão Bom, eu trouxe aqui uma alternativa para você substituir o pão na dieta Como geralmente é farinha branca, carboidrato, já vira açúcar rápido na corrente sanguínea Rapidamente você fica com fome de novo, não te mantém saciado por muito tempo Uma boa alternativa para você estar substituindo o pão é um mingau de aveia pela manhã Tem que rolar aquela força de vontade, né? Se você come pão no café da manhã, no café da tarde, durante seus intervalos durante o dia Corta e o mingau de aveia no lugar vai estar te saciando muito mais Vai demorar mais para ser digerido, vai passar a mensagem para o cérebro que você está saciado E por conta de demorar mais para virar açúcar na corrente sanguínea A fome vai demorar muito mais para voltar quando você faz essa substituição Eu vou deixar na descrição do vídeo certinho como você faz esse mingau Não pode adoçante, não pode leite, é um mingau de aveia com água Aqui na descrição do vídeo que eu vou estar deixando explicado certinho Como você faz a porção correta e você incluindo o seu cardápio no lugar do pão Pode ter certeza que vai te saciar, você vai ter um belo resultado, vai te ajudar muito a cortar esse carboidrato E depois que você fizer isso daí, vem aqui nos comentários e me diz se deu certo, me diz se você gostou Essa era a dica de hoje, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei, clica aqui embaixo Não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu emagrecimento Onde já foram mais de 50 quilos Quer saber um pouco do que eu faço na minha rotina? Me acompanha nas redes sociais Eu estou gravando depois do treino e está embaçado Se quiser participar do meu grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai lá no facebook.com.br Deixa de ser gordo Curte a página e me manda uma mensagem com o seu número e ddd Que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo Então é isso aí galera, utilizem a aveia como substituta do pão Que você vai ter excelentes resultados, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis, um abraço!